Olá pessoal, tudo bem? Bom, olá meus amores, como é que vai? Tudo bem? Olha, é Natal, em primeiro lugar eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, viu gente? E obrigado por vocês estarem se inscrevendo aí no meu canal, eu fico muito feliz. Aliás, é um presentão que vocês me dão, certinho? Olha, eu estou aqui com uma receitinha hoje de um pernil de cordeiro. Eu vou temperar dois de cordeiro, eu já tirei toda aquela gordura, levanto, tiro toda a gordurinha, desse aqui também. Ele tem dois quilos e alguma coisa, cada um. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai furar, bem furadinho. A carne de carneiro, gente, eu gosto de temperar com hortelã e sálvia. Olha, aqui já está furado, certo? Esse aqui também, mas eu vou fazer, eu vou temperar um para o vídeo não ficar muito longo. Bom, aqui é o seguinte, isso aqui chama sálvia, sálvia. Então o que eu fiz? Eu tirei todas as sálvias, já lavei e agora eu vou picar. Eu não pico assim, muito fininho, eu não gosto de bater em liquidificador não. Porque eu acho que o liquidificador esmaga muito e eu acho que o sabor da sálvia é muito melhor. Aqui é o hortelã. Hortelã. Tudo grosseiramente. Aqui, eu vou temperar um. Bom, está aqui. Aqui tem óleo, mais ou menos umas duas xíclicas de café de óleo, certo? Agora eu vou colocar cheiro verde. Aqui, certo? Uma xíclica de café de vinho branco. Uma de café de vinho tinto. E um de vinagre de maçã. Aqui a gente vai misturar aqui. Vai o limão. Essa carne aqui, é pra mim, eu vou almoçar amanhã na casa de uma sobrinha e eu vou levar esse prato. E amanhã, na hora que eu finalizar, eu vou estar mostrando pra vocês. É que eu gosto de deixar amarinando. Olha, pimenta do reino eu nunca deixo de colocar. E eu acho legal. O sal, gente, o sal é a gosto, tá? Eu sempre faço assim, eu mexo. E depois eu dou uma experimentada nesse caldo aqui. Legal aqui. Bom, nós vamos colocar mais... E nós vamos colocar azeite. Certo? Então aqui, agora nós vamos fazer o seguinte. Sal, pimenta do reino, hortelã, sal, vinho tinto, vinho branco. Aqui agora nós vamos virar. Lembrando que essa carne tá toda furada, viu, gente? Olha. Tá aqui. Aqui agora eu vou cobrir com papel mini ou com saquinho plástico. E vou deixar na geladeira marinando. Mais tarde, daqui umas duas horas, eu vou e faço isso aqui, ó. Eu viro. Eu pretendo servir esse... Esse pernil de cordeiro com legumes assados. E um molhinho que eu vou ensinar depois pra vocês fazerem. Certinho? Gente, tá aí o pernil de cordeiro temperado com hortelã, salvia, vinho tinto e vinho branco. Tá bom? Gente, espero que vocês gostem da dica, tá bom? Até mais. Um beijo. Um beijo. E vai estar aí no canal. E sigam o Diário da Carminha. Beijos e beijos. E muitos beijos. E Feliz Natal. Beijos e 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 beijos. Obrigado.